Olá pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo aqui do canal do Armazinho do Elétrico. Eu sou o André, para quem é novo por aqui, e hoje eu vou apresentar para vocês esse fogão da Eletroluxo 76DXW. Não é um fogão normal, não é um fogão qualquer, é um fogão dois fornos, cinco bocas, forno elétrico, forno a gás, com food sensor, que é um sensor que ele vai falar sobre a temperatura interna do alimento, eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo todas as funções dele, né, claro, e também o food sensor. E ele tem também Wi-Fi, isso mesmo, é um fogão com Wi-Fi. Até eu mesmo me surpreendi na hora que li a análise rápida desse fogão, ele tem Wi-Fi, e eu não entendi para que servia ao certo, assim, exatamente o que é essa Wi-Fi. Nesse vídeo eu vou explicar como instalar essa Wi-Fi, como ela funciona, para que ela serve, e se ela é realmente funcional. Existem pontos positivos e pontos negativos, tá, pessoal? Esse fogão é lindo, é maravilhoso, ele tem um acabamento excelente, porém existem alguns pontos negativos que eu vou falar ao longo desse vídeo. Para você que vai ficar até o final comigo, vai conseguir ver tudo, mas tudo mesmo, a análise completinha desse fogão da Eletrolux com muita tecnologia, tá? Não é um fogão em indução ainda, né, mas é um fogão muito adaptado à nossa realidade aqui no Brasil, porque é um fogão a gás e também elétrico, porque ele tem um forno elétrico e tem alguns detalhes, né? Se realmente for relevante para você, deixa aquele joinha que ajuda muito a gente aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Robe o vídeo! Iniciando o nosso fogão, o Eletrolux 76DXW, ele é um fogão muito bacana, ele tem um ar bem elegante, né? São puxadores de alumínio escovado, a mesa é de vidro na cor puxando para o cinza, não muito para o preto, mas para o cinza, seguindo toda a linha do fogão. Ele tem um friso também na cor cinza cromado ali. As portas são espelhadas da Eletrolux, tanto do forno superior quanto do forno inferior. Os botões estão na cor prateado, né? O cinza é prateado. O painel tem uma inclinação mais ou menos de 30 graus, o que facilita bem a ergonomia do uso dele. Painel Blue Touch, né? Esse fogão é um fogão também da linha iKitchen, que é essa linha mais tecnológica, né? Essas, a gente pode dizer, da Eletrolux. Ele possui essas grades de trempe, as trempes, né? As grades, toda a trempe dele, um ferro bem parecido com o ferro fundido, mas eu acho que não é, porque é mais leve. Então, provavelmente, ele é mais resistente que o ferro fundido para a queda, essas coisas, né? Claro que a gente não deve deixar cair a trempe do nosso fogão no chão, né? Não é o ideal. E agora um teste de iluminação, né? Ele acende as duas luzes juntas, está ali acesa no painel. A gente pode ver Blue Touch, ele também está o ícone aceso. A iluminação é uma iluminação ok. Ela, com certeza, é o necessário que a gente precisa. A altura dele é 97 centímetros. Ele consume 0,125 quilos hora, o consumo dele. A largura é 76,2 centímetros. A profundidade dele é 68 centímetros. O volume desse forno é 94,5 litros. A profundidade total, com o forno aberto, pessoal, tudo é 107,4, tudo, até a lata lá atrás, tudo. E a altura total é 149,4, com a tampa aberta, tá? Agora vamos ver bem de perto essa trempe desse fogão. Vocês podem ver, ela é bem próxima de um ferro fundido. Ela é fosca. Só que ela é mais leve. Aqui eu estou mostrando para vocês bem o vidro, né? Ali escrito Blue Touch. O que eu acabei de falar ali, o vidro é cinza. Capa de queimador em ótima qualidade, da Electrolux. Electrolux, o queimador também, fabricado na Itália. É muito, a qualidade realmente é excelente, viu, pessoal, do fogão. Electrolux não deixa nada, desde já, no fogão top de linha, em qualidade. Aí a gente pode retirar o vidro de trás, tá, pessoal? Esse vidro aí, para quem quiser tirar, né, ou utilizar o fogão sem ele. Aí é a saída do duto, do ventilador do fogão. Esse fogão possui um exaustor interno, que ele tira a temperatura. Então, mesmo se você tiver desligado o fogão, depois do uso, o forno, é do forno isso, né? Se você tiver desligado o forno, ele continua ligado para retirar a temperatura de dentro do forno, tá? Isso é super normal. Ele dá um barulho de ventilador. Um barulho mais ou menos assim. Agora eu estou mostrando para você a super chama dele, né? A TREMP, os queimadores, capas de queimador também, num padrão perfeito, né? Isso aí todos têm o mesmo padrão. Qualidade excelente. Esse daí, realmente, vocês podem comprar aqui, nesse quesito, esse fogão é perfeito. Aí é aquele friso que eu falei para vocês, que dá um acabamento bem interessante para o fogão. Ele é um cinza meio metalizado. O símbolo iKit, né? O escrito do iKit. O painel Blue Touch, né? Com todas as funções que a gente vai explicar adiante no vídeo. O botão do fogão, né? Na cor prata, ele tem essa borracha para não deixar entrar gordura. A parte de dentro que inviabilizaria a limpeza do fogão, né? Seria uma coisa muito complicada. Agora, o forno superior. Esse é o forno elétrico, pessoal. Ele tem ali também um grill elétrico, né? Na parte superior. O forno elétrico, geralmente, tem os dois, né? Embaixo e em cima. O que dá mais função na hora de você preparar os seus pratos. Essa é a iluminação dele. Também a mesma iluminação de baixo, tá, pessoal? Muito fácil de trocar a luz, caso tenha algum problema. A grade corre sobre um trilho, um pequeno trilhozinho. Ela é de aço inoxidável. Qualidade excelente. Mas aqui não ficou muito boa, porque dentro do forno é um pouco escuro. Aqui algumas dicas, né? De como você deve usar. Só a de baixo para falar azebolos. Peixes com a de cima. Carnes com a de baixo e a de cima. Manteira aquecida de baixo e de cima. Agora, o forno de baixo. O forno principal, né? O forno principal, porque ele é o maior, tá? É o forno a gás. Ele também tem um grill. Esse grill aí, pessoal, ele tem uma duração de 20 minutos sempre. Ele é desligado automaticamente pelo fogão. Ele só fica ligado por 20 minutos. E o fogão mesmo desliga ele de forma automática. A gente tem um trilho de corrediça para as duas, tá? Para as duas. Esse é um ponto positivo aí para a Electrolux. Tanto de baixo quanto de cima. Muito fogão. Top de linha não faz isso. Correr os dois prateleiras, né? Junto com o trilho. Isso aí é bem interessante também. Aqui algumas dicas também. Para você fazer os alimentos, né? Temperatura, né? 80 graus. Ali falando, né? Suínos, carne. 80 graus também. Ovinos. Peixes ali em cima também. Isso aí a gente vai conversar mais adiante. Na hora de chegar o painel do nosso fogão. Na parte de trás, a gente tem aquela lata protetora. Ali o cabo. Há algumas informações nessa etiqueta, né? A gente tem o número de série, o modelo do fogão. Informações básicas. A saída do gás. É mangueira. Tipo mangueira. Mas pelo que eu vi no manual, também você pode enroscar. Colocar um adaptador de mangueira para rosca, né? Para quem usa aquela mangueira com rosca. Essa tomada é de 20 amperes, tá pessoal? Porque é um fogão que tem um forno elétrico. Então a tomada tem que ser de 20 amperes. Porque puxa um pouco mais de energia na questão do forno elétrico. Pés niveladores. Tanto na frente quanto atrás. E agora vamos mostrar para vocês o acendimento dos queimadores do fogão, né? Das tempos aí. Vou mostrar o fogão aceso. Vamos dar um teste rápido aqui. Ele realmente tem uma chama muito, muito boa. A chama forte dele é muito forte. Não sou um especialista em chama de fogão. Mas esse daí, ele realmente é um fogão interessante, pessoal. Ele é muito, muito bom. E ele também tem a chama baixa, né? Para fazer o alimento também quando precisa, né? Porque a grande maioria não é... Você não vai fazer no máximo, né? Ele tem uma chama baixa muito boa também. Super baixa, assim, consistente. Eu acho que no vídeo dá para vocês verem. Também estou mostrando para vocês o posicionamento, tá? Dos botões. Agora, com todos acesos, eu desliguei a luz, né? Dá para ver melhor. Ele é um fogão super forte, bacana. Agora vamos para o forno. Esse daqui é o forno a gás, tá, pessoal? É até 280 graus. Aqui o forno a gás. Eu estou como se fosse pré-aquecendo ele, né? Você tem que apertar e segurar por 10 segundos porque ele tem aquela trava de segurança. Aí seria o máximo dele, tá? É o 280 graus. Agora também desligado. E agora no modo grill, que eu até desvirei, é o modo grill dele. O grill que eu falei para vocês, ele fica no máximo ligado até 20 minutos, tá? Ele desliga automaticamente nesse fogão. Pronto. Agora a gente desligou ele. Vamos agora fazer a explicação do nosso food sensor. No food sensor, o que o manual pede é deixar ele pré-aquecido por 10 minutos, em 280 graus. Deixou em 10 minutos. Depois a gente vai na função, olha lá, na função food sensor. Ele sempre vai estar em 65 graus, tá, pessoal? Isso, lembrando que é a temperatura que você quer que o alimento fique. A carne, por exemplo. Você vai espetar o sensor na carne e você quer que ela chegue de 65 a 95, você escolhe, tá? Ali eu coloquei 55, por exemplo. Não, é 55 mesmo. E aí, exatamente, 55. E aí no food sensor, eu coloco o food sensor no... Exatamente ali, no food sensor, conecte aqui. Eu conecto ele. Vamos lá. É só conectar o food sensor. A conexão é muito rápida, tá, pessoal? Conectou, colocou ali na carne, espetei na carne, né? Por exemplo, ali não foi o caso, né? E aí ele já liga na hora com um sinalzinho sonoro, né? Ele ligou a temperatura da carne. Eu falei que eu queria 55, né? Então, ele vai ficar do 30 até o 55. Quando chegar no 55, ele desliga o forno a gás. Aí, depois que tiver feito tudo, né? Que ele chegou, ele desligou, né? Ali é um exemplo, né, pessoal? Eu não estou com a carne para mostrar para vocês. Você puxa e desliga automaticamente. Agora, vamos explicar sobre o Wi-Fi. O Wi-Fi, vocês vão perguntar... O Wi-Fi, vocês vão apertar no botão Wi-Fi e segurar, tá? Ele vai estar piscando ali, ele vai apertar e segurar. E vai vir a tecla AP. E aí, você encontra ele no seu celular, nas configurações, né? Aí, você conecta. Depois, você baixa o aplicativo da Electrolux e vai em conectar o produto. Aí, fala, estou conectado porque eu já conectei o Wi-Fi, né? E vai, aqui no caso do meu, né? Entrei no meu, conectei, coloquei a minha senha. Ele conecta. Pessoal, isso só dá para fazer em Android, tá? Infelizmente, esse fogão não está dando para fazer isso em iOS. Quem tem iPhone, não dá, tá? Ele conectou, você pode alterar o nome do fogão, se quiser. Isso daí é um problema que o pessoal já está relatando, né? Com o aplicativo. O fogão, sim, ele conecta no iPhone. O aplicativo não está atualizado para o novo iOS, tá? Então, no Android funciona normalmente. Esse é o aplicativo. A gente consegue ter todas as configurações agora, com ele aberto, né? Ali eu coloquei 180 graus, né? Um exemplozinho. E aqui, a gente pode mexer. Ele está no pré-aquecer. Carnes bovinas. Eu coloco o Play. E ele já conecta ali. Olha que legal. Ele coloca o nosso sensor Food Sensor em 65 graus, que eu quero a carne. E aí, a programação já é em cima disso. Primeiro, ele vai no pré-aquecimento de 25 graus. E vai fazer a programação normal aí para fazer a minha carne. É muito interessante. Tudo que você faz no aplicativo. E isso, pessoal, é só para o forno elétrico, tá? Essa explicação agora é exclusiva de forno elétrico. Então, o aplicativo só funciona no forno elétrico, não no forno a gás. Também é importante dizer. A iluminação, ela liga e desliga, né? Por aqui. Agora, vamos ver. A gente tem receita também no aplicativo. Isso é legal, né? Tem umas dicas. Interessante. Se você tiver com alguma dúvida, que você quiser alguma dica de prato, né? Agora, vamos lá. Temperatura do forno em 180 graus. Eu coloco aqui. Olha lá. Posso escolher 185, 190, 200. Isso em qualquer lugar ali, onde tiver o Wi-Fi do fogão pegando. É bem legal. Você não precisa estar perto do fogão. E aí, você pode fazer a programação. Só que para você dar o OK total, depois que eu escolher a temperatura, sempre tem que dar um play no fogão. Você não consegue ligar ele de longe, não. Isso é tipo uma proteção de segurança. Olha lá. Tem que dar um iniciar. O início no fogão. Aí, ele começa aquecendo, né? Em pré-aquecimento. E no pré-aquecimento, ele... Olha lá. Está vendo? Ele já vai fazendo toda a nossa função. Mas sempre tem que dar um início. Agora, em funções, né? Essa é a resistência inferior, resistência superior. Resistência inferior e superior. É o manter aquecido. A 60 graus. Esse daqui é o grill. Função grill. E depois o turbo grill. Aqui, essa função é... Esses ajustes são de... Essa iluminação, né? Os ajustes são do timer. Que você pode pôr em qualquer função. O tempo que você quer que ele fique ligado. Aí, só põe iniciar e o time começa, né? Aqui, vamos cancelar. E segurou por dois segundos. Olha lá. Bloqueou todo. Isso é bom para limpeza. Muito importante. Agora, vamos na desmontagem do fogão. Aqui, eu desmontei ele bem rápido. Esse fogão pode desmontar simplesmente todo, tá? Tirar o vidro. Tirar tudo. Tirar o vidro de dentro. Olha lá. Agora, vou tirar agora. Isso, eu vou tirar a porta toda. Isso é caso alguém precise, né? De tirar a porta do fogão. Igual eu mostrei ali, ela fora. Ele tem aquela travinha. Você vira ela para cima ou para baixo. E ela destrava. Ela segura a trava do fogão. E você pode... Depois volta e ele está pronto. E pode tirar o vidro de dentro também. Para limpar aquela gordurinha que pode cair, né? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo que eu consegui elaborar para vocês. Uma análise completa sobre esse fogão. O 76DXW da Electrolux. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá, pessoal? Vou responder o mais breve possível. Outra coisa. O ponto negativo, vou até falar de novo, que eu já falei durante o vídeo. Realmente, essa questão da Electrolux não ter resolvido ainda a atualização do iOS da Apple, né? Para o software deles. Isso deixa a desejar no fogão, né? Porque eles falam que o fogão funciona tanto com Android e com o sistema operacional da Apple, né? O iOS. Só que no caso, o sistema operacional deles, o aplicativo, não foi atualizado para o novo iOS. Não funciona. Eu tentei por muito tempo aqui no meu Apple, não funcionou. Peguei um Android, um Xiaomi, funcionou perfeitamente. Como eu mostrei no vídeo para vocês, tá? Esse é o ponto principal negativo. Se a Electrolux tem, a Electrolux tem que resolver. Só que tem uma coisa, pessoal. Isso não tem a ver com o fogão. Isso tem a ver com o software, com o aplicativo da iKid e da Electrolux, tá, pessoal? O fogão, a placa Wi-Fi dele, funciona perfeitamente. Pega super rápido. A questão é, eles têm que atualizar para o sistema operacional novo da Apple. É só isso. De resto, é um fogão maravilhoso. Eu recomendo a compra, principalmente hoje, para você que tem um sistema Android, né? E quer utilizar um fogão pleno, né? Porque é um fogão de R$ 5.000, R$ 5.200, R$ 5.300 no mercado atual. Então, a gente vai querer realmente utilizar todas as funções. Eu gostaria se comprasse ele, né? Então, é só isso que eu tenho aí para deixar de observação nesse fogão. No resto, é um fogão que eu não deixo a desejar em nada. Se você realmente gostou do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda muito a gente aqui do canal. Se não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado pela sua audiência sempre e até o próximo vídeo.